E até amanhã, vai, aparece mais alguém que conhece a gente desse moleque Chama outro pra narrar também aqui, eu vou ficar sozinho aqui narrando as rapatias, mas vai demorar pra sempre Caraca, eu não sei muita coisa de Kirby, eu sei de Peach, o que eu sei do Melee? O que eu imagino que vai ser essa matchup, vai ser o afro meio que não deixando o Banzer entrar E o Banzer tentando entrar, porque o Kirby realmente não tem muita opção pra entrar fora o dash tech E esse app pra frente, que eu saio E aí, cadê o microfone? É, aqui ó Vani, deixa eu falar aqui, tá pra mim Ah, essa partida aí, nas pools, né, tem o reprise das pools E o Banzer ganhou, e agora valendo o quarto lugar, o top 4 Não, essa partida não teve nas pools Deve? Não, o Banzer tá pra mim a pool Foi na primeira partida do top 16 Ah, foi? Tem certeza Aí o Banzer passou os dois alunos Tem certeza? Sim Eles já se enfrentaram Aí agora revanche Não sei Não é Bom, pode ser que eles já se enfrentaram Na primeira partida do top 16 Na primeira partida do Afto correu até aqui pela Luz Vai buscar de novo o Banzer Se vingar Ser a princesa vingadora E o Banzer surpreendeu muito Porque ele tinha até então Joga até 4 só, né? É Eu tô surpreendente Acho que ele tinha dois jogando escondido aí Não sei Pô, eles colocaram ele Isso é o que? Top 4? Top 5 Top 6, né? Quem ganha aí fica top 4 Boa Valendo a vaga pro quarto lugar E aí? Aí agora... Não, eu tô... É Porque o Kirby... Qualquer espilhar ele bate nada Ih Isso... Isso vale? É Ele tem que ir pra trás, bicho Se não tem que ir pra trás, você toma tudo aí Ih Olha essa marreta do Banzer Banzer faz muito... É o chiclete com martelo Ou ele entra na marreta ou ele faz parada É você que entra na marreta É Mas ele não tentou fazer um follow-up pra machucar Ih Isso Tudo bem, tudo bem Ih, não dá mais tudo bem Mas ainda bem que o Kirby tem muitos grupos Tava gostando que você tá de baixo Ixi Tava gostando que você tá de baixo Tava gostando que você tá de baixo Tava gostando que você tá de baixo Ó, a bela a Bica de ré Não Mas ele tá de baixo Ah, é só o Bifo Cara, eu tô pensando que essa matchup pode ser que seja até parecida com... É... Puff Com a Buff? Beach Puff É, eu acho que sim Só que não Só que o Kirby mata muito melhor que a Jiggy e Buff nesse... É, porque a Burinha ela mata mais com... Com o Rest Com o Rash e o Kirby com o Red Guard, né? É A Red Guard do Kirby é na pitch com muito melhor que... E o Kirby é assassino com o F-Sash O problema é que não tem o Rash Mas o Range... A B-Rash Qualquer coisinha que a pitch faz... PAM É É É É É, mas... Tranquilão, hein? O problema do Kirby é... A... A... A movimentação aérea dele não é tão boa... Não é tão boa quanto a Jiggy e Buff... Então ele não pode ficar dando Bear... Fazendo igual a Jiggy e Buff faz... Ele tem que ou entrar ou ficar parado... Ele não tem muito de ficar indo pra frente e pra trás... Fora o Death Dance dele... Que ele realmente é melhor... Mas também não é... Fantástico... É, mas o Banseerys... O Apo ganhou o jogo do Banseerys... E o Banseerys não tá variando... O que que ele dá com ele? Isso é primeiro jogo? Tá punindo... Tá avançando um pouco o Apo... Tá só punindo o Banseerys... Mas ele não para de ficar bom Não, realmente... O Kirby não tem muito jeito de entrar... Especialmente o Galeta dando forma pitch... Tem muito jeito de só... Controlar espaço muito safe... Sim... E a Chiroga é tipo, ó... Na cena do Apo... É o Afro... O Rai... O amigo do Rai... O Coutinho, né? E o Wixos... Vamos lá nos comentários... Falar pra eles já decidirem... Quem é que vai jogar com quem? Pô, primeira partida... Afro... É... É... Não, eles já decidirem... A gente já sabe fazer a reunião e eles já decidirem... O afro acabando aqui ele pode jogar... Oi? Nada. É só eu ganhar, Paulo. É só eu ganhar, cara. Você ganhar ou perder, você pode jogar lá na puta. 1x0 afro. 1x0 afro. Bom, eu gostei. Eu gostei até. O Kirby tem... Ele mata muito bem com o Aper. Especialmente um boneco com o Peach, que morre cedo por cima. E as laterais da Pokemon são lá estreitas, né? É. No ataque com o Aper smash, também não reach 70% na borda. O Peach já vai embora. O Banzé sabe dessas manhãs de Peach, de Float Cancel, coisa assim? O quê? Ele conhece nós de Float Cancel com Peach, sabe? O que é Float Cancel? Eu não vejo. A Peach, ela... Se ela começa um aéreo enquanto ela tá flutuando e depois cai, ela cai sem lá. Sim. Sim. Então, ele sabe disso? Não, na verdade, eu não sabia. Ela cai sem lá. E sem fazer L cancel, ela cai sem lag? Ela cai sem lag. Como se fosse alta cancel. Ah, é? É. Não sabia. Então, ela faz essa mancha que ela flutua. Começa o aéreo e logo depois ela cai. Aí ela cai com o aéreo sem lag. Por isso fica difícil punir os aéreos dela. Acho que com certeza ele não sabe. Nem eu sabia. É isso. Que coisa diminuindo. Aí... É isso. Por isso que ele chamou essa fase. Aqui é melhor de três ou melhor de cinco? Melhor de cinco. Melhor de cinco. A partir de agora eu vou melhor de cinco. O que é melhor de cinco? Que é melhor de cinco. É melhor de cinco. Eu vou melhorar. Aqui é melhor de cinco. Aqui é melhor de cinco. Então, o que é melhor de cinco? Não, eu vou melhorar. Agora, nesse momento, eu vou acessar o que eu vi com o a tujo. Consegue lá atrás? Não, não sei. Não, não sei. Aquele au-pier bem, bem... O au-pier. O você usa por o au-pier. E o au-pier não golpe essas moças. Essa marreta. Nossa, ele tá cancelando a marreta toda hora, cara, ele aprendeu Vamos poderizar a marreta É, o cancelamento do martelo Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não, não, não De repente não Banzé e Jair, os marreta boys E ainda agora, o afro, a mudada Mas ainda tá empatado a partir do que o club vai dar Qualquer área do Kirby agora já joga o up-air Dependendo do que bate perto na área É que o Kirby não tem muito jeito de ir Que de gelada foi essa Ele tem o up-air que mata, mas ele não tem muito jeito de combar pra esse up-air, que eu saiba Também não sei nada de Kirby Não tem como, mas ele consegue, tipo, sei lá, se ela cair lagada no futuro E outra coisa que tem é que o afro também joga de Kirby É, ele conhece bastante o cu O afro tá jogando 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 E o afro Pô, esses amigos pra quem, velho? Pra mim Tudo meu, né? Tudo meu Agora tem ele também, tem amigos Fica atento, vai, estra Nem tem o Smash 4 Não tem nem o Wii U Ai, tá bem Não, mas é da hora até mesmo E se você não tem Wii U, é da hora, velho Ficou brincando Ficou brincando com os amigos Ficou brincando com os amigos Ficou com você, cara Ficou com você, cara Ficou com você Nossa, é... Eu acho que ficou difícil com o Banzai Agora ele não tá conseguindo Entrar no jogo do Aft O Aft Sabendo tudo de Kirby O que ele não pode fazer O que ele não pode fazer Ponto é essa Ponto é essa Se o Banzai, ele rouba Ele tá tentando Ele quer roubar as suas tuas aqui Ele é o problema dele Mas ele, o afro vai cair Tem essas... Que o Kirby agora, se ele entrar com o Aéreo Ele vai dar trade E se ele dar trade, ele vai morrer Esse é o grande problema É, isso é verdade A Kirby tem que começar a ficar no chão agora E... E... E a marreta Eu acho que ia se passar a berba Ele não tá conseguindo perceber que não dá pra culpar a Pit Então ele tá tomando o neto Ele tem que bater, dar os dois contos e esperar ela dar o neto E aí, sei lá, continuar com o Reb Eu acho que o jogo que ele tem que fazer é só colocar o Afro em um canto Manter o stage control E fazer com que o Afro tenha que approach Porque senão é muito difícil pro Kirby Sim, o Kirby, ele tem que ficar com mais paciência Não pode jogar assim, tipo Tentar ir bem quando botar Aí a gente destrói o Kirby Nossa, o VDF flutua, ele começa um arrow e ele cai com arrow Aí ele cai sem lag Eu não sei se Mewtwo tem isso ou não Olha Começou a bater bem Mas ele gasta muita pedra E ele ia guardar pra matar só Pra se prender na mata e matar Olha esse Upier Esse é o Upier É o momento que ele tem que dar o Upier Ficar na borda Fazer uma pitch intralagada no cenário Ó, mas aí começou a pinga essa É, começou a pinga essa Acho que ele podia... Ih, não Morreu 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 Ó, esse... Ele usa pouco NER pra matar e o NER mata, velho NER? Isso foi a perk Eu entendi, eu acho que era um... Não, foi... NER não mata, não Ah, é? Então, esquece o que eu falei Bota um pra cima Você que tá aí assistindo o Youtube agora Por favor, desconsidere o que eu falei Pode colocar o Upier Pode colocar o Upier Olha É, agora... Aquela... 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 Praticamente... Um SD que o time deu Decidiu o jogo aí pra... A Pit contou pro jogo Abalou o Banzé Acho que o Banzé não abala tanto É, ele tem experiência É, ele tem experiência Experiência do 64 ele tem, né? De campeão Nossa, boa É isso Ó, o Banzé agora tá jogando bem Tá só no Bear Ele colocou o Afro no cantinho Tá no Bear, Bear, Bear É isso que ele tem que fazer pra ganhar Senão o Afro vai... Ó Mano do céu É contra a bola É contra a bola É bom É bom Isso aí É Passa 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 Agora... É... Situação bem delicada pro Banzé A não ser que... Que... Olha É... Tirou a marreta do rosto Não mudou o jogo agora, né? Mas ele tem que... Ele tem que melhorar o nível dele, né? Pra não deixar pra te mandar no jogo Matando a velha Ó Também toda vez que ele dá grab Ele dá muita coisa Com os grabs do Kirby Sim Eu também não sei se o Uproll ele mata mais Mesmo o Peach Ele tá só no Down Through e Back Through É... É... O... Ele... Ele não tá conseguindo... Ele não tá conseguindo... Ele não tem nenhum circuito de tão... Bom... Ele tá jogando... Ele tá jogando muito melhor agora Agora ele melhorou bastante Ele tá... Ele não tá mais avançando Tipo... Sem... Sem dispensabilidade Ó... Ele tá esperando... É... É esse momento aí Que ela tá... 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 Que dá o tempo do... Nossa... Lindo agora Ó... É... É isso... É isso que fazia Agora ele conseguiu fazer pro Uproll Bem a se aproximar Porque ele não tá se aproximando É... E ele deu pra partida Legal É... Pra ganhar do Float Ele tem que... Ele tem que... Esse ó... Ele tá... É Erre no DI É DI Daí... É DI pra atras É que se tem... Tudo é esses... Daoudro que é DI pra atras É meio a Stage fazendo É... Tem que estar acostumado É... Daoudro da Peach Daoudro do Lucas Do Lucas... Do Ike É tudo... Nossa... Né... É... É... Agora o... Apo... É... Ele continua o Apo fazendo o Float E o Banzer tá aproveitando pra funcionar Isso... O Buck já tá percebendo que ele fica pulando. Ele pula e dá ferro. Oi? Caraca, não. E é o V. O pessoal morto. Isso aqui é o top 6, né? É, top 6. É, top 6. É, eu acho que não é o top 6 não, eu acho que não é o top 6. Nesse momento, o Kirby tá tendo mais vantagem nesse momento, jogando melhor. No stage, no stage, o Kirby sempre leva a melhor. Não, ele deu risco. Boa! Aí, 3 a 0, 4. Finalíssima, Winners. Leso, ABC. Com a Phil Easy.